Música Ele foi repórter, professor, advogado, juiz, desembargador e hoje é ministro do Superior Tribunal de Justiça. O programa Iluminuras de hoje recebe o ministro do STJ, Og Fernandes. Na entrevista ele fala sobre a carreira e o livro recém lançado, Vidas no Fórum. Mas antes a conversa é com a escritora Tita de Lima e Silva. Para comemorar os 80 anos de vida, Tita lançou mais um livro, Além dos Quintais. Durante a entrevista ela dá detalhes da obra e conta como foi a troca de cartas com o poeta Carlos Drummond de Andrade. Tita de Lima, muito obrigada pela participação aqui conosco no Iluminuras. Tita, entre as suas paixões, ler, escrever, plantar e cozinhar. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso ao longo da conversa, mas a paixão primeiro pela leitura. Ela começou muito cedo, ler e escrever, aos 8 anos. A senhora está com 80 e não parou mais, foi isso? O meu pai, ele era oriundo de família aristocrática, sabe? E ele trazia aqueles hábitos, né? De leitura e de... Era uma pessoa muito refinada o meu pai. Então, ele influenciou muito os filhos, os filhos todos eram muito estudiosos, né? E a gente gostava muito de ler, tinha vida cultural em casa, né? E o que você lia naquela época? Tem alguns autores preferidos? Olha, eu lia literatura infantil clássica, né? Na biblioteca do grupo escolar onde eu estudava, comecei assim, né? Depois, um de meus irmãos me deu de presente a coleção do Monteiro Lobato, que eu apaixonei também, né? Depois eu comecei a ler literatura infantil juvenil, depois eu entrei mesmo em literatura mesmo, mais tarde, né? E sempre gostou de escrever também? É, sempre, sempre. Desde o grupo escolar, eu era chamada na frente da classe para ler minhas composições, para os alunos aprenderem a redigir comigo, eles ficavam invejosos, né? Agora, Tita, o primeiro livro veio em 1985, Água de Mina, né? Conta para a gente sobre essa primeira obra lá atrás, o que que trazia esse livro? Ele falava sobre o quê? É um livro, assim, de poemas líricos e sempre falando sobre a terra, sobre vegetação, sobre natureza, é a minha paixão, sabe? E eu tinha esses poemas, eu já vinha reunindo meus poemas e um amigo meu, Evandro Salles, filho de um grande amigo meu, Fritz Teixeira de Salles, que era professor de cinema, no princípio da UNB, em 62, e ele compôs edições barbáricas, que eram os cinco artistas pláticos de Brasília, sabe? Eles resolveram imprimir a poesia de alguns poetas e eu fui... A senhora foi convidada e aí lançou essa obra em 1985. É, é um livro de arte, sabe? Foi desenhado, é um livro de páginas soltas e foi desenhado página por página por Evandro Salles. Evandro Salles hoje é o diretor do Mar no Rio, né? Um museu belíssimo no Rio de Janeiro. É, ele é um artista muito conceituado. Então, eu me orgulho, ele ilustrou meu livro e fez a capa uma por uma, desenhou uma por uma a capa, sabe? Então, agora, Tita, foi nesse livro, então, de 1985, que a senhora trocou cartas com Carlos Drummond de Andrade, que faleceu logo depois, em 87. É, né? Foi. Não foi isso? Como é que foi esse contato? Olha, foi a Vera Brandt, que era muito amiga do Carlos Drummond, correspondia com ele, e ela era conhecida da gente também. E eu levei um livro para ela, ela falou, você vai mandar esse livro para o Carlos Drummond, e me deu o endereço dele. Eu mandei, menina, nem contava com resposta, sabe? Aí, um dia, eu fui olhar a caixinha do correio, estava o selo do Carlos Drummond, assim, do lado, no verso do envelope. Eu não acreditei, sabe? E é uma carta linda, é uma carta poema, assim, muito comovida com o meu livro, sabe? Então, para mim, é um troféu, né? A senhora respondeu de novo a carta, trocaram outros contatos. Respondi, respondi. E a senhora guarda com muito carinho, emoção, imagina essa carta, né? Nossa, a sua carta é um encarte na reedição desse meu livro, Água de Minas. A senhora ficou de 1985 até 2016? Sem publicar, né? Sem publicar nada. Olha, eu publiquei crônicas do Correio Brasiliense, no caderno Mulher, né? Ficou lá dois anos e meio que eu publiquei essas crônicas. É um jornal aqui de Brasília, o Correio Brasiliense. A senhora publicava... Que tinha um caderno que chamava Mulher. Então, a senhora nunca parou de escrever. A publicação veio em 1985, depois agora, recentemente. E eu participo muito de salários aqui em Brasília, participo de ontologias, né? Participei do dicionário de escritores brasileiros também. Agora, conta pra gente um pouquinho sobre Além dos Quintais, que é essa obra que foi lançada recentemente para comemorar os seus 80 anos. Foi. O que que traz? Esse livro tem o quê? O livro se divide em quatro partes. É o jardim, o pomar, os canteiros e os campos. Então, são poemas sobre frutas, flores, hortaliças e árvores. A senhora foi criada nesse ambiente rural? Pará de Minas era uma cidade muito bucólica ainda, né? Quando eu era menina, a gente vivia muito. Os quintais tinham uma importância fundamental na vida da gente, né? Então, é um resgate, né? Da cidade da infância. É, é um resgate. Tita, me conta um pouquinho sobre, vamos voltar lá na infância, essa paixão por ler e escrever, ela acabou afastando um pouco a senhora dos bancos escolares, daquela forma tradicional de estudo, né? Você parou de estudar para se dedicar mais à leitura? Como é que foi isso? Eu interrompi os estudos, eu já tinha terminado o ginásio. Eu fiz o primeiro clássico, naquela época era clássico científico. Passei a me dedicar mesmo, seriamente, organizadamente à leitura e escrever. Que bom que a literatura ganhou, né? Agora, como é que... Eu também, né? E a senhora também, porque é bom fazer o que gosta, né? Nossa, uma glória. Tita, como é que foi o processo criativo para o Além dos Quintais? Você demorou muito para fazer? Foi quanto tempo, muitos anos? O que que te inspirou, além dessa lembrança da infância? Olha, eu comecei a escrever espontaneamente sobre vegetais, sabe? E não levava a sério, não achava que aquilo era... tinha algum valor. Aí eu tenho uma prima que se chama Malu Pachedes, que é uma poeta muito conceituada em Belo Horizonte, é produtora de arte e tudo. E ela, então, ela veio me visitar de vez em quando e, olhando meus originais, ela deu com esses poemas sobre vegetais e falou, Tita, isso aqui é uma joia, isso é lindo, você vai organizar isso aqui para publicar. E ficou em cima de mim, sabe? E eu comecei, então, a organizar, mas eu levei muito tempo até resolver publicar. O Nicolas Beck, que é o prefaciador do meu livro, também me pressionou muito para eu publicar esse livro. Porque eu fiquei, depois que ele estava pronto, que já tinha uma boneca pronta, esse livro foi diagramado pelo Tavinho Bretas, que é o mesmo que faz as capas dos discos do Milton Nascimento, do Clube da Skin, né? Ele é de Belo Horizonte, né? E o Nicolas de Brasília. É, ele é muito competente, ficou muito lindo o livro, sabe? Muito bem feito, a capa é muito bonita. A capa é do meu filho, a capa é do meu filho mais velha e as ilustrações também. Uma família de artistas, né, Tita? É, o pai deles era um artista plástico, muito conceituado, professor da UFMG, foi um dos criadores do Festival de Inverno de Ouro Preto. Eu tinha um tio cego, irmão da minha mãe, que era compositor e flautista, e havia saraus na casa do meu avô, sabe? Reunia os músicos da cidade, então era esse clima na família, sabe? Agora, Tita, para finalizar, no início eu falei que entre as suas paixões, a literatura, ler, escrever, cozinhar também, cozinhar e portar. Olha, cozinhar é uma paixão minha, é uma paixão, assim, eu não sei viver sem cozinha, sabe? Não sei, eu adoro fazer minha refeição, inventar, sabe? Inventar pratos, improvisar, pode ter pouquíssima coisa na geladeira, mas eu sou capaz de fazer uma boa refeição, sabe? Então, ler e escrever, a senhora já fez ao longo, faz ao longo da vida inteira, plantar, veio o livro Além dos Quintais, então, de repente, um livro de culinária, o próximo projeto? É, eu já estou escrevendo receitas poéticas. Olha, que bacana! Mas o próximo livro vai ser Os Bichos. Ah, é? Outra paixão também. É, é. Os poemas já estão prontos, agora tem que organizar. Tita, muito obrigada pela participação mais uma vez, até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. O programa Iluminuras faz agora um breve intervalo e volta daqui a pouco com uma conversa com o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. Até já! O Iluminuras já está de volta, agora com o ministro Og Fernandes, do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ministro, seja bem-vindo ao programa Iluminuras. Primeiro, eu quero agradecer a participação e a disponibilidade do senhor. Obrigado, é um prazer. Vamos falar aqui sobre jornalismo, literatura, direito, jornalismo, porque o senhor exerceu, foi repórter por quase 10 anos, isso pouca gente sabe, né, ministro? Como é que foi essa transição do jornalismo para a magistratura? O senhor, durante um período, fez ali os dois cursos, né? É, eu fiz, sou bacharel nos dois ramos e devo até a minha primeira experiência profissional ao fato de que estudava direito e jornalismo. Fui trabalhar em jornal, que desejava um repórter para o setor forense, que fosse aluno ou formado em direito e jornalismo. Então, isso me ensejou a possibilidade do primeiro emprego. E o senhor foi repórter de um jornal impresso lá em Pernambuco? Fui repórter, fui editor, fui pauteiro, exerci há algum tempo a chefia de reportagem, mas sempre olhando o fórum, sempre acumulando com o setor especializado do fórum. Agora chegou uma fase em que o senhor fez uma opção pela magistratura, como é que foi isso? Eu acho que os dois ramos se comunicam muito bem. Tanto o jornalismo tem a ver com o direito, como o direito é um aspecto da vida que o jornalismo divulga. E não houve muita dificuldade em migrar de uma área para a outra, pelo fato de achar que ambas lidam com o ser humano, com o ser na vida, o ser como conduta humana. O senhor foi professor também, juiz, desembargador, jornalista. Ao longo de todas essas funções, a literatura sempre acompanhou o senhor? Eu penso que a literatura é algo inerente à curiosidade humana. Para conhecer a vida em sociedade, para conhecer os que vieram antes de nós, é preciso ler e é preciso, eventualmente, escrever. O Mário Andrade tem uma frase muito interessante, em que ele diz que não se escreve para si próprio, a menos que seja um ego extremamente inflado. Você escreve para, na linguagem do Mário Andrade, para encantar, para contar histórias, para, enfim, é uma forma de comunicação direta entre alguém que acha que tem uma história interessante ou algo que merece ser relatado, e um público, às vezes, que ele não conhece. É uma maneira de dizer a vida pela sua ótica. Agora, falando em vida pela sua ótica, o livro recém lançado pelo senhor, Vidas no Fórum. Ele tem bem essa pegada que o senhor explicou agora, de contar histórias de vida, histórias do tribunal. Como é que nasceu esse livro, a concepção desse livro, que foi em parceria com a psicóloga, né, ministro? Eu já sou veterano, né, eu já tenho de experiência no Fórum mais de 35 anos, e de vida com o jornalismo mais de 40 anos. Não pensei, e não é essa a finalidade, de fazer um livro meramente de crônicas ou de causos. Pensei em exibir o comportamento humano em pessoas que, pelo destino ou pela profissão, militam nos prédios da justiça, fóruns, tribunais, e, a partir desse comportamento que é narrado, houvesse uma descrição técnica, do ponto de vista psicológico, de alguém desse ramo. Daí, o convite à professora Marilda Lippe para fazer essa decodificação, ou, melhor talvez dizendo, essa codificação com a psicologia. E durante quanto tempo o senhor fez esse trabalho de reunir essas histórias, de colocar no papel, porque estava na caixinha da memória, né? Durou quanto tempo esse processo? E é difícil escrever. Quem disser que escreve com facilidade, ou é um gênio, ou é um fanfarrão. A realidade é que escrever com essa visão de contar uma história a um público indeterminado, qualquer escritor, qualquer pessoa que milite, vai dizer exatamente a mesma coisa, que escrever é uma forma de masoquismo. Até que você tenha isso no papel, não há, geralmente, a última, o último desenho literário, você tem um momento em que diz, bom, ou alguém lhe cobra o trabalho, ou a editora que fixa um prazo, ou você próprio se estabelece metas, tempos. E aqui, no Superior Tribunal de Justiça, eu imagino que o trabalho do senhor é um trabalho pesado, árduo, né? Esse trabalho é fruto de insônias. Agora, o seguinte, ele conta histórias de réus, de advogados, de todas as pessoas que transitam no tribunal, servidores também, sob vários aspectos. É, são vários aspectos. Não fui eu que inventei a frase, mas o que eu digo é que nada do que seja humano a mim passa a ser desinteressante. Pelo contrário, essas são algumas nuances das personalidades que militam no fórum e que, em regra, é desconhecido. A ideia de um ambiente florence é um ambiente estereotipado, sisudo, fechado, em que as pessoas que não militam nele como profissionais, veem a ele, às vezes, com certa desconfiança, e não conhece que, em cada vida, daquelas pessoas com que ele está ali a lidar, seja juiz, seja servidor, seja promotor, seja ouvidor ou oficial de justiça, há menções no livro que indicam, são pessoas que têm um detalhe na vida, têm uma história própria, têm um drama, têm uma situação interessante, engraçada, mas têm também histórias de superação formidáveis. E esse é o olhar do livro, olhar sobre um aspecto não estereotipado de personagens que militam no judiciário de uma maneira geral. O senhor se envolvia nesses casos no dia a dia, enquanto tinha esse acompanhamento mais efetivo nos tribunais? Dá para separar? Ele é juiz enquanto está ali em alguma audiência, depois ele vai para casa, esquece aquilo? Ou o senhor levava essas histórias para casa, com um certo envolvimento? Veja, tem histórias que são minhas, e eu conto, por exemplo, nesse livro, porque eu não mais quis ser juiz da área da infância. Esse é um drama pessoal, que eu narro, faço uma confissão, no momento em que não mais desejo ser juiz da infância. E tem histórias de outras pessoas, de outros personagens, de outros cargos. Então, não se limita a ser apenas uma militância pessoal. E essas histórias ficam, como falei, na memória, elas são recorrentes. Elas não acontecem todo dia e a toda hora. Às vezes, elas surgem em uma situação em que você identifica algo semelhante, algo parecido, mas há um gosto pessoal. Tudo que fiz aí, fiz com um prazer sofrido, como disse. Mas as histórias que mais me encantam aí são as histórias de superação humana. Há duas histórias de presos que, até hoje, quando eu me lembro, eu me arrepio. Conta para a gente um pouquinho. Quem ainda não leu o livro, só adianta para dar um gostinho. Eu conto, por exemplo, aí a história de uma mulher que foi a principal, durante uma época da vida, a principal fornecedora de drogas, em um determinado estado da federação, e que, em função dessa atividade criminosa, na qual ela envolvia outras pessoas da família, passou a ser importante para determinado segmento da Polícia Federal, que investigava a vida dessa mulher e que, por conta disso, surgiu uma relação entre o policial e essa mulher. Inicialmente, uma relação dela para esse policial de ódio, absoluto ódio, porque esse policial levou a cadeia, juntamente com pessoas da família, e que depois a vida se encarregou de mostrar coincidências que haviam entre ambos. E hoje esse policial, que já é aposentado, é uma espécie de tutor e patrocinador do momento de liberdade, ainda em regime semiaberto, dessa mulher. É uma história fantástica, merecedora de qualquer narrativa de cinema. E essa história ainda está por acontecer. O importante é que ela é bem atual. Conto aí também a história do primeiro preso no meu estado, Pernambuco, que conseguiu fazer um curso superior de direito e as dificuldades que ele enfrentou. Ele é advogado hoje? Imagino que hoje ele já seja falecido, porque eu perdi contato, ele saiu de Pernambuco. Mas uma história fascinante, de um lado, porque o juiz acreditou na possibilidade de recuperação desse homem, que trabalhava com uma gangue perigosíssima no país. O senhor nessa época era registrado? Na época ainda era repórter. Repórter? Não, ainda era repórter. Ah, então o livro reúne histórias também? Algumas poucas. Lá da época do jornalismo? Da época do jornalismo. Então, eu acompanhei esse caso. Eu divulguei notícias desse caso, à época, como repórter. Agora, ministro, um estado conservador, naquela época, houve alguma resistência para a formação desse preso? Ex-preso, né? Era eu, ex-preso naquela época, nos anos 1970. Não, a sociedade começou a criar um sentimento favorável àquela luta daquele homem para se superar, para deixar a vida, que era uma vida bandida, para se tornar um profissional liberal. O que houve era que naquele instante, naquela época, naquele período, o Estatuto da Ordem dos Advogados não permitia a inscrição de bacharel que tivesse antecedentes criminais. E essa foi uma outra luta que ele teve que enfrentar. Esse livro o senhor fez em parceria com a doutora Marilda, é uma psicóloga, né? Ela fez essa avaliação psicológica, ela foi, aprofundou esse estudo. Em que sentido entrou o trabalho da psicóloga aqui nessa obra do senhor? A partir da narrativa, do contar os fatos e dos personagens, das personagens, das pessoas que, enfim, são narradas, ela extraía daquela narrativa uma visão psicológica dessa situação de superação. Tem histórias profundamente dramáticas, repito, e ela codifica de uma maneira fácil a um leitor comum, não a um bacharel em psicologia ou em direito, o que é que significava aquele comportamento do ponto de vista emocional. Esse é que eu acho que o ganho, eu usei muito essa metáfora, eu me senti nesse livro como se num jogador de futebol eu fosse um levantador da bola para a doutora Marilda cortar. Então, eu levantava com a narrativa a história e ela descrevia o que aquilo significava. E a ideia é também desmistificar um pouco esse ambiente, porque eu enxergo, falaram como um ambiente mais cisudo, aquela coisa pesada, não é bem assim, né? Ou é, às vezes? Às vezes é até pior. Nunca se sabe, por exemplo, o drama que está a ocorrer com o personagem daquele, um juiz, um promotor, para alguém que vem, por exemplo, postar um testemunho, não vive ali profissionalmente. E, às vezes, não conhece situações, há casos aí dramáticos, que eu menciono, de depressão de profissionais dessa área, que o comum do povo não tem e nem precisa, necessariamente, para frequentar o fórum, saber. A mensagem é, há humanidade aqui também, há pessoas que sofrem de problemas, há pessoas que vivem momentos felizes, há pessoas que, malgrado problemas, elas conseguem se superar ou não. Eventualmente, aquela situação faz com que ela naufragem, entre num naufragio, naufrague. E é uma mistura disso tudo. Na realidade, é, decifra-se um fórum que não é do conhecimento usual do cidadão comum a quem é destinado a prestação de serviços. E a primeira obra nessa linha, né? O senhor é autor de várias obras jurídicas, mas desse segmento foi a primeira. Como livro, sim. Como livro, sim. Evidentemente que já, mesmo já na magistratura, eu escrevi algumas coisas em jornal, na minha terra e tal, crônica. Escrevi para algumas revistas eletrônicas, já aqui em Brasília. Mas, na formatação, o livro é o primeiro. Agora, o senhor me contou que já gostou da experiência, o resultado aqui, Vidas no Fórum, com certeza sucesso, o livro do senhor. Já tem projeto aí para um outro livro parecido? Eu tenho um trabalho que estou formatando a partir de alguma experiência do uso do Twitter, que é uma mídia nova. O senhor costuma usar essa ferramenta? Sim, eu uso essa ferramenta como uma prestação de serviços ao usuário do serviço da justiça. Eu uso o Twitter passando informações, não o Twitter como um mecanismo de... Contatos com outras pessoas, não. É um instrumento em que eu procuro dar informação. Às vezes, nem informação necessariamente jurídica, mas passo informações ao público. E, a partir daí, surgiu uma ideia que eu estou formatando para o segundo semestre. Acho que sairá alguma coisa. Ah, já para o segundo semestre, agora, 2017? Acho que no segundo semestre, mais no final do segundo semestre, deve sair alguma coisa... Nessa linha. Nessa linha. Não estou muito provocado ou me sentindo em estado a falar necessariamente de direito. Sobre outras coisas. Me interessa muito mais falar sem sair do ambiente, da magistratura, do judiciário, mas falar de coisas mais gerais e, talvez por isso, um pouco menos conhecidas. Então, o senhor volta ao programa no segundo semestre, quem sabe, já com a nova publicação, com as novidades, o novo projeto. Ministro Og Fernandes, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, muito obrigada, mais uma vez, pela participação conosco. O livro está aqui, Vidas no Fórum. Sucesso para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, um prazer. O programa Iluminouras de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho